Olá, hoje nós vamos falar da segunda fase do The Voice, que é o tirateima. Então, dois tirateimas que nós vimos esses dias 14 e 21, onde cada time escolhe três vozes e, na hora do julgamento, ficam duas e uma sai. Então, eu quero falar da maravilhosa Catarina Neves, de 82 anos, que cantou La Barca, que foi uma coisa impressionante. É mesmo, tem razão. Ou voz, ou interpretação, ou sentimento. Olha, foi fantástico. Ela, fora o balanço, né? Fora o balanço foi bom demais. Ela é muito boa, né? Ela é boa e ela tem um encanto. E a interpretação dela é calma, né? Ela cantou La Barca, que foi todo mundo assim. Eu, quando ela cantou o Aioio, eu chorei. Foi lindo também, adorei. Porque é uma música. Aioio, meu Deus, que delícia. É, é uma música, vamos dizer, antiga pra caramba. A gente já cansou de ouvir com N pessoas, mas o dela me emocionou tanto. Ela é maravilhosa. Eu também, eu ando acertando todo mundo que eles votam, eu também voto com algumas... Eu também. É, eu já não... É, eu também acertei algumas, outros não. Todos são muito bons. Às vezes o que acontece, que eu acho, eles erram na música, né? É, eu também tô achando, tá? Pois é, porque eu tava até falando àquela menina que eu... Menina é boa, né? Menina é tudo igual a nós. Que ela, ela cantou... Que era que eu vou chegar lá. A Ana Bacelos, que cantou O Barquinho, né? E da outra vez, ela cantou a música da Rita Lee, né? E, com todo respeito ao Roberto Menescal, é uma música muito chata o Barquinho, né? Foi o começo da Bossa Nova, né? É, é que a gente enjoou. É, talvez, mas ela não é uma música que daria pra ela mostrar todo o poder que ela tem na voz, né? Porque quando ela cantou o Baila Comigo, foi maravilhoso. Aí, até uma música mais tranquila, mais romântica, mas caramba, o Barquinho, né? É. Não foi uma coisa que não deu sorte, porque eu acho ela maravilhosa também. E o D'Arrô, que eles tiraram também, que eu acho ele fantástico, né? Quem? O D'Arrô. O Jorge D'Arrô. Ah, ele é muito bom, sim. Muito bom e não ficou, quer dizer. Mas, assim, no geral, ontem, eu acho que tava meio equilibrado que eles acertaram. Mas eles têm que tomar cuidado com o repertório, né? Porque, né, é uma coisa que... Já que aqueles quatro, com todo respeito também, os quatro jurados não conhecem nada, né? Vão falar que ontem cantaram mensagem, acho que eles não sabiam nem quem era Isaurinha Garcia. Eu lembrei da Helena, que a gente pode colocar ela o ano que vem cantando mensagem. Quando o Garcia chegou... Por que eu? Por que eu? A gente fica cantando essa música. Você vai ganhar porque você, com a sua idade, se for lá cantar, você veja uma coisa. Eu acho que aquela senhora que... Como é que é o nome dela? Como é que tem o... Quatro, nove, oitenta e lá, pai, que cantou ontem. A Miracy. É aquela de oitenta e dois anos. Como é que ela chama? Oitenta e três anos. Miracy. É, Miracy. Eu acho que deram uma lambuja pra ela. Porque não é a que canta melhor. Não. Eu acho que ficaram com uma peninha dela se esforçar. E porque ela tem oitenta e três anos. Porque, na verdade... Eu não sei o que é em resposta ao texto. Porque é uma música muito difícil. Muito difícil. Ela cantou bem. Cantou bem. Eu achei que ela cantou bem. Ela não foi a melhor do grupo, não. É, teve a Tia Elsa que cantou o Garoto Maru. Eu adoro essa música. Acho que é purista. A Tia Elsa é sensacional. Sensacional. Aqui, entre um e um, eu escolheria a Tia Elsa. Eu coloquei a Tia Elsa aqui. Mas ganhou... Ele eu gosto muito, porque ele cantou o Carlos... O Mamamota que cantou Casa no Campo, né? É maravilha. Tem gente que... Eu não queria estar na pele desses caras, não. Porque, olha, eu vou te falar. Aquela... A Badia Pires também, que cantou Infiel. Ela canta muito bem. É. Desse grupo, eu gostei do José. Ai, nem fale. Porque ele parece o Tony Tornado. Ele parece o Tony Tornado. Ah! Muito bom. Eu teria dado pra ele. É. Ele tem uma cara tão simpática. Aquele cara deve ter um papo de 10 horas. Um sorriso, né? É. Ele só tem o tempo inteiro, né? O tempo todo. É um sorriso bonito. Mas ele classificou, né? A Badia e ele classificaram. A Badia tem a voz bonita. Agora, eu achei a música que ela escolheu, da Marília Mendonça. É. Primeiro que eu nunca ouvi a Marília Mendonça. E segundo que eu acho que é muito sertanejo pro meu rosto, entendeu? É. Eu ia falar isso. Eu tenho desses... Assim, mas... Eu tenho essa coisa com sertanejo. Que é muito pouca coisa que eu gosto. Porque eu acho tudo igual, pra falar francamente. E essa menina estourou, dum tanto, essa Marília Mendonça. É uma coisa. É incrível, né? Ela não chamava Marília Mendonça, aquela menina que cantava bem pra cacete, que era do tempo da Vossa Nova, que ela cantava... Ah, meu Deus. Marília Medalha. Marília Medalha. Era Medalha? Que cantava Montenho? Que cantava Ponteio. Ponteio, é. É. Maravilhosa. Não sumiu também essa. Não sei onde é que foi parar. Não, Geraldo Maia, gente. Aquele que é do Recife, que cantou mensagem. Ele é teatral. Ele tem uma interpretação, que é uma coisa... Muito bom. Quem é que você tá falando? Geraldo Maia. Aquele rapaz, acho que é professor. Ah, ele é um encanto. E eu achei muito, muito bonito. Ele, quando agradeceu, se referia ao companheiro dele. Eu achei demais. Muito bom. E tem uma voz linda. O carinho, respeito, adorei também. Também. Muito legal. Ele é bonito. Ele é elegante. É. É. A roupa bonita. É, isso que eu ia falar. Ele tava chique, uma roupa bonita pra caramba. Que é uma coisa que eu gostei muito. Que o arranjo dele, que ele começa meio bolerão, né? Que é um bolerão. E ele terminou em tango. Vocês perceberam isso? Que coisa mais linda que ficou. Uma parte da letra, ele declamou, né? É. Ficou lindo aqui. Não. É incrível que tem gente boa, né? Que a gente nem sabe. É mesmo, né? É gente melhor que muito cantor que famoso aí, né? É verdade. Até tem mesmo, que tem cada cantor novo aí que... Meio ruim, né? É que a Mista Sanfoneira também, cantou Bate Coração. Ah, também. Foi uma delícia, né? Muito bom, muito bom. A Mista não, Ceiça. Ceiça Moreira. A Ceiça é minha querida, né? Vocês já sabem. Eu torço muito por ela. Aquele jeito dela, tão nordestino, tão puro. Aquela saia que ela foi, uma saia florida. Ela se apresenta de um jeito que é muito, assim, é simples e bonito. É. É bem brasileiro mesmo, né? É uma coisa... Ela não perdeu as origens. Eu achei, assim, ontem, que foi uma pena a Naná Barcelos ter saído, porque ela foi cantar o Barquinho, né? Eu impliquei com o Barquinho, vocês notaram. Mas é que ela merecia, porque ela canta muito bem. E aí a música foi errada, né? Mas é que os outros dois também eram ótimos, né? A que cantou Mensagem, a... É. E a Angela Máximo, que cantou. É, que cantou. Teve trio que ficou difícil realmente escolher. Ficou difícil. Eu acho que esse time do Mumuzinho tem muita gente, muito mesmo, né? Então, dessas três, desse do Mumuzinho era o Geraldo Maia, essa Nana Barcelos e a Angela Máximo. Aquela que estava com aquele macacão cinza. É, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, também espetáculo. Maravilhoso. Eu até coloquei. Eu acho que as pessoas escolhem ele porque ele realmente se sobressai daquele quadro, né? É, é, é. Eu, se fosse cantar, eu ia escolher. Eu também pensei isso. Eu acho a Cláudia meio enjoadinha, vocês não acham? Ela é um pouco, né? Não, acho que não. Eu acho que ela se emociona muito. Ah, eu acho que ela é fingida pra cachorro. Eu acho que ela é fingida. Falta. Eu não acredito naquelas carinhas fofas dela. Eu também não. E eu acho que ela nem conhece as músicas que as pessoas estão cantando. Não, quem não conhece nada é a Ludmilla, né, gente? A Ludmilla, ela faz, quando as pessoas cantam, ela faz uma cara de paisagem que vale a mim Jesus, né? O que eu fiquei com pena foi a tia Elza também, que não ficou. Ah, muita pena. É, muita pena, porque... Ela merecia. Foi por causa daquela velhinha. A outra implicou agora, quando ela implica, é um pega pra cá. Eu posso falar que ela tem a mesma idade que eu. É verdade. Mas ela cantou muito bem, Sônia. Não seja... Eu disse que... A Miracy Barros, porque ela cantou muito bem. Não, ela cantou, mas os outros cantaram melhor. Isso que eu quero dizer. É. Ali teve uma marmelada. Quando ela implica, ela implica, gente. Você já sabe que não adianta. Não tem jeito. Nós vamos ter mais dois programas, não é isso? O último e o penúltimo. Hein, Rê? É. Na tema ainda tem mais dois programas. E depois começam as batalhas que eu acho, não tenho certeza... São de dois minutos. Eles cantam juntos e aí um é eliminado. Mas eu vou escrever a Helena agora, pra ela cantar. Sabe o que, gente, que ela vai cantar? A inscrição já tá aberta. Já tá aberta. Eu vou escrever a Helena pra ela cantar A Meia Angélica. O que vocês acham? Cantar o quê? Cantar o quê? Amei, Angélica. Mulher, amei. Não, eu vou... Aquela música que ela cantou pra Angélica. É, é. Eu quero cantar A Moda da Mula Preta. Não, você vai cantar o que a gente quiser, não o que você quiser. Porque há 15 dias a gente se encontra novamente, tá bom? A nossa língua feitinha. Beijo. Tchau. Beijos.